Aqui o Anderson, vem cruzamento, bola pra área, olha a chance do primeiro gol, a chance da finalização, olha a finalização, gol! Pula, sai do chão, é, dá lá a máquina! Já cobrou, cobrou rápido, vem cruzamento, bola pra área, saiu o goleiro de soco, com a ponta de unha, mandando, tirando o que seria o segundo gol, o Marielson já tava esperto, dominou o Juan, vai fazer o cruzamento, bola pra área, olha o segundo gol, o desvio! Foi o cruzamento, foi pra linha de fundo, mandou pra área, olha o segundo gol de letra, a bola passa à esquerda do goleirão, o Gleidson! Todos esses pelo livro, porque não é do meu tempo nenhum deles. Vai chegando ali, olha o gol de empate, uma finalização, com a perna direita, pode vir cruzamento pra área, mandou pra área, saiu do gol, o Josué pra fazer a defesa, Hubert, dominou, ganhou, puxou o zagueiro, vai finalizar com a perna esquerda, não tem esquerda, não tem também! Parece que é aquele pensamento de, ah, tô chegando, vai sair o gol a qualquer momento, enfim... O Gleidson passou pelo primeiro, tem a chance de finalização, bateu consciente, o desvio aconteceu no Elver, se deixar ele vai bater, bateu de longe, a bola passa à esquerda do goleirão! Sitivan tem 22 anos, já jogou no futebol europeu, jogou em Portugal, o time eu não sei... Vai pra cobrança, Iago tomou posição, a bola bateu nas mãos do goleiro Josué! Bola, a bola cobrança, quicou nas mãos do goleiro Gleidson! Do Renato, a cobrança, a bola batida, olha o gol, a bola passou à esquerda! Marcação, Anderson, lançamento, em velocidade pro sapucaia, ele o goleiro, saiu o goleirão, defendeu, olha a chance, Sidivan pra finalizar, bateu em cima! Vem em velocidade lá, máquina com o Adson, 4 contra 1, 5 contra 1, olha o Adson, fominha! O Sidivan, ele o goleiro, é pra fazer o segundo, entrou na grande área com a perna esquerda, bateu, espalmou, defendeu com os pés do goleiro, voltou, sapucaia, rolou a bola pro Adson, olha o segundo gol! Encarou a defesa, bateu o Adson, entregou na direita pro Rafael, pode finalizar, bateu cruzado! O gol, corte foi feito, quem tirou foi o Iago, voltou pro Lamarck na finalização, entregou na direita pro Rafael, vem cruzamento pra área, olha o segundo gol! A defesa do Gleidson! Não precisa trabalhar com o Salviano assim, é, mas é assim mesmo, são os desafios da transmissão esportiva, diz o meu diretor, né, sabiamente, explodiu! Olha a chance, tem condição o Adson, cruzamento pra Sidivan, dominou ele, o goleiro, vai, ele, bafinou! Rafael, olha a chance pra finalizar, é o sapucaia, bateu! Brincadeira o negócio! Ganhou ali, pode ser mais um ataque, olha a finalização, deu rebote o goleiro, o Gleidson! Bola rolando, evitando que seria uma... Olha o gol de empate, olha o Iago, bom gol, bateu! Gol! Olha o Lamarck, não tem chance, mandou na pique, na cabeçada! Gol! Gol!